O que adianta ter os olhos e não enxergar Ter a sua volta com os aromas e não respirar Receber o nome de Deus, porém o outro está Receber o nome de Deus, porém o outro está O que adianta ter os olhos e não respirar Receber o nome de Deus, porém o outro está Receber o nome de Deus, porém o outro está Receber o nome de Deus, porém o outro está Receber o nome de Deus, porém o outro está Receber o nome de Deus, porém o outro está Receber o nome de Deus, porém o outro está Receber o nome de Deus, porém o outro está Receber o nome de Deus, porém o outro está Receber o nome de Deus, porém o outro está Receber o nome de Deus, porém o outro está Receber o nome de Deus, porém o outro está Receber o nome de Deus, porém o outro está Receber o nome de Deus, porém o outro está Receber o nome de Deus, porém o outro está Receber o nome de Deus, porém o outro está Não pensava Só que eu tenho toda esperança Que eu te falo lá Que a vianda ter os olhos E não enxergar Ter a sua volta Pois não mais E não deixe esperar Receber o nome de Deus Porém morto está O meu Deus Obre mesmo a flor Essa oração A gente pode ficar O que diz as mãos Que eu tenho toda esperança Que eu tenho toda esperança O meu Deus Que eu tenho toda esperança E não me perdi E não me perdi A gente pode ficar Que eu tenho toda esperança 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 O que você está me dando, sem trombone, dico a minha cifra. O que eu não faço é o que você não tem aviso. O que eu não faço é o que você não está me dando. O que eu não vou, 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 o que eu não vou. Não dá pra ir lá E o que dá não dá E o que dá só Não dá pra ir lá E o que dá só E o que dá E o que dá só 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL